Eu trabalhei 23 anos com o Luciano Duvalli, entre repórter e produtor, acho que eu fui o cara que mais tempo trabalhou com ele, o Luciano Duvalli. Cara, tava infelizmente no dia do falecimento dele. Você tava com ele também? Eu tava no avião, né? Você e o Neto. Não, só eu e ele. Ah, o Neto não tava. Não, só eu e ele. Fui dentro da ambulância, bombando oxigênio, entrei no hospital empurrando maca. Cara, o Luciano Duvalli deu muito esse norte pra gente, ele sempre valorizava demais a equipe, o time. Era uma referência, no que diz respeito, a tentar ser o mais reto possível nesse parâmetro da informação, de transmitir a coisa com respeito, com educação e levar ao mesmo tempo entretenimento. A gente tinha conversas, caras, às vezes, porque, cara, a nossa profissão, ela é muito etérea, cara. Várias vezes, pô, o que eu tô fazendo da minha vida? 30 anos fazendo, o que eu acrescento pra sociedade? A gente, a gente não percebe, mas a gente, é diferente, no médico, você tá mal, você vai lá, o cara vai lá e trata. Isso, o trabalho dele é aquele, né? O bombeiro vai lá e te salva. É reto. Você tem, né? A gente é muito solto. E a gente tinha diversas vezes essa discussão. E uma vez, um exemplo que eu sempre dou, cara, eu era repórter do Osmar Santos. E eu tava na... É outro. É, tive a sorte também, comecei com Osmar na rádio. Você também me falou, Osmar Santos, Galvão, Silvio Luiz. Eu peguei esse senhor e me chamou no alambrado. Ô, eu queria falar com você, né? Eu fazia o terceiro repórter, fazia as loucuras que ficavam em volta do campo. Aí o senhor me falou, meu, meu nome é Antônio. E eu queria, pô, agradecer vocês. Eu sofri um acidente de carro, cara. Eu fiquei oito meses numa cama de hospital. E o que me ajudou a passar por isso era que eu ouvia vocês toda vez. E vocês são muito alegres, muito engraçados. Vocês traziam o jogo. Vocês me ajudaram a passar esse período do hospital. Nossa! Então isso é um negócio muito louco, cara. Porque aí você não... E a gente tinha esse tipo de discussão. E o Luciano sempre, apesar de toda fama, conhecimento, gabarito que ele tinha, tinha esse tipo de discussão também. Isso é o quê? É a preocupação em tentar fazer o melhor que você pode fazer. Eu lembro que o Luciano falava, abrir o microfone é com a gente. Deixa os caras falar, a gente faz o nosso trampo. Então tenta ser o mais próximo do que a gente tem que fazer. Então o Luciano foi uma referência. Chegava três horas antes do jogo, sentava na cabine, nunca atrasava, não reclamava. Era um gentleman super educado. Então você está numa Olimpíada, cara. Trabalhando pra caramba, que trabalha demais numa Olimpíada. Nossa, imagina. Aí você estava de manhã com o cara fazendo judô. Aí ele pegava um avião, ia pra lá fazer vôlei. Aí ia pra lá fazer não sei o quê. Voltava na madrugada pra apresentar o apito final. Você vai falar, você vai reclamar que você está trabalhando demais. Você está vendo o Pelé da coisa puxando o barco. Trabalhando 24 horas por dia. Cara, então era assim, era uma referência, um exemplo. E além de ser um cara muito legal, vou dar outra coisa muito. O Luciano gostava muito de comer e beber bem, né? Então a gente ia viajar, vamos comer, vamos beber. Antes já marcava. Errado não está, hein, gente. Sempre os lugares, gostava de um bom vinho. E tinha uma coisa, o Luciano tinha os direitos adquiridos. Ele tinha um motorista com carro. E a gente acabava uma transmissão, por exemplo, quarta-feira à noite. Acabava o jogo, a gente tinha que fazer as entrevistas no vestiário, escrever matéria. Ele já tinha acabado o trampo dele há uma hora e meia. Você ia lá pro caminhão, né? Caminhão de transmissão, ele estava lá sentado esperando a gente. Ele poderia ter ido embora, se ele quiser. Estava com o motorista dele esperando a gente. Onde nós vamos jantar? Estava ali pra cá. Nossa, que legal. Eu ficava mais com ele. Fazia pra unir, né? Não pra separar as pessoas. Que bacana. E ele, pô, ele era uma estrela, mas eu nunca vi ele ter comportamento de vedete. Não reclamava. E era um lance muito louco, Robson, que ele tinha essa percepção, como disse a Ana, de ter equipe. A equipe era importante. Sempre tem os mesmos caras, comendo e tal. E ele é um cara que dividia, né? A fama dele, o sucesso dele. Verdade. E ele foi gigantesco, cara. Quando ele chegava, Robson, era impressionante. Sabe aquele negócio de honorabilidade, cara? Aham. Ele era uma... Era bem recebido, com reverência, com carinho. Os jogadores, os torcedores, quando falavam com ele, era um negócio, sabe? Parecia que ele tava falando... Ele marcou a história, né, cara? Muito respeito, né? Muito. Tem mais...